Música A bunda é foda moleque, na moral brasileiro é um bicho filho da puta Com certeza Música Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tive a Blackjack, realizando esse grande sorteio Então, se cadastra para o meu link abaixo, é gratuito Então corre lá, não perca tempo Tive a Blackjack, aposto que os coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot, possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zacanage, Firsts of Souls e muito mais Caste novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.hadesot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Transcrição e Legendas por Querida Criança Não! Mano, eu não sei subir aí. Não consegue, né? Eu não sei subir aí, viado. Me ajuda. Help! Vou morrer. Vou morrer. Ei, morri. Oh, caralho, mano. Peraí, peraí, peraí. Não, não, pera, pera. Sai daí, sai daí. Sai, sai rápido. Sai rápido. Peraí. Dá oê. Dá oê aqui que mata o bicho. Dá oê, dá oê. Dá oê. Ai! Dá oê. Calma aí, dedé. Calma aí, dedé. Sai, sai. Vai pra baixo, vai pra baixo. Tá, beleza. Não, não, não. Sai, sai, sai. Deu ruim, cara. Foi isso que rolou, pô. A gente veio pra cá, rapaziada, pra Cadabra, pra tirar o rétino e tapa. Falou, Romero. Falou, Romero. Falou, Romero. Ai, ai, ai. Ai, ai. Matei. Matei. Mato mesmo. Um tédio. Você vai. Passou. Vai se suma logo, Renazeira. Chato. Me da cima, me da cima, me da cima, me da cima, Renazeira. morrer cara eu acho incrível da rt que você é patético é mesmo a cara é horrível o tipo ai ae 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 Legendas por TIAGO ANDERSON